Esta é a quarta conferência de Jiddu Krishnamurti do livro Como Somos. Se você ainda não ouviu os áudios anteriores, clique no primeiro link da descrição e acesse a nossa playlist e acompanhe estas conferências na íntegra. No áudio de hoje, K investiga sobre como colocar um fim no sofrimento de maneira total e incondicional. Indo além das necessidades do eu. E antes de começar, já peço a todos vocês que deixam seu like, se inscreva no nosso canal se está chegando agora e deixe seu comentário respondendo o que o material de Krishnamurti representa para você. Gratidão a todos e vamos para o vídeo. Audiobook Como Somos De Jiddu Krishnamurti Para libertar a mente de todos os condicionamentos Narração Paulo Ribeiro Nota do autor Se queremos compreender o problema do sofrimento e talvez por um fim nele, não podemos pensar em termos de progresso, porque o homem que pensa em termos de progresso de tempo, dizendo que será feliz amanhã, vive na dor. Quarta conferência em Oak Grove 14 de agosto de 1955 Uma das coisas mais difíceis de entender, parece-me, é esse problema da mudança. Vemos que há diferentes formas de progresso e assim chamada evolução, mas existe realmente uma mudança fundamental neste progresso? Eu não sei se, de alguma forma, já foi tocado por esse problema, ou se alguma vez pensou a respeito, mas talvez valha a pena, nesta manhã, entrar nesta questão. Vemos que existe progresso no sentido óbvio da palavra, novas invenções, carros melhores, aviões melhores, refrigeradores melhores, a paz superficial de uma sociedade progressista, e assim por diante. Mas esse progresso traz consigo uma mudança radical no homem, em você e em mim? Na superfície, ele altera a conduta da nossa vida, mas pode, de alguma maneira, transformar fundamentalmente o nosso pensamento? E como podemos ocasionar essa transformação fundamental? Creio que este é um problema que vale a pena considerar. Há progresso no autoaperfeiçoamento. Posso ser melhor amanhã, mais gentil, mais generoso, menos invejoso, menos ambicioso. Mas o autoaperfeiçoamento ocasiona uma mudança completa no nosso modo de pensar? Ou, não há mudança de espécie alguma, só progresso. Progresso implica em tempo, não implica? Sou isto hoje, e devo ser algo melhor amanhã. Ou seja, no autoaperfeiçoamento ou autoabnegação ou autoabnegação, há progresso. Há o gradualismo de dirigir-se para uma vida melhor, que implica em ajustar-se superficialmente ao ambiente, entrando em conformidade com o padrão melhorado, sendo condicionado de maneira mais nobre e assim por diante. Vemos este processo acontecer o tempo todo. E você deve ficar se perguntando, como eu fico se o progresso realmente traz uma revolução fundamental? Para mim, o importante não é o progresso, mas a revolução. Por favor, não fiquem horrorizados com a palavra revolução, como a maioria das pessoas fica, em uma sociedade muito progressista como esta. Mas, me parece que, a não ser que compreendamos a extraordinária necessidade de ocasionar, não só uma melhoria social, mas uma mudança radical na nossa perspectiva, o mero progresso é progresso no sofrimento. Ele pode pacificar e acalmar esse sofrimento, mas não consegue cessá-lo. Ele continua sempre latente. Afinal de contas, o progresso no sentido de uma melhoria ao longo de um certo tempo é realmente o processo do self, do eu, do ego. Há, obviamente, progresso no autoaperfeiçoamento, que é o esforço dirigido para ser bom. Mas, ser mais isto ou menos aquilo e assim por diante. Assim, como há uma melhoria nos refrigeradores e nos aeroplanos, também há uma melhoria no self. Mas, essa melhoria, esse progresso, não liberta a mente do sofrimento. Assim, se queremos compreender o problema do sofrimento e talvez pôr um fim nele, não podemos pensar em termos de progresso. Porque o homem que pensa em termos de progresso, de tempo, dizendo que será feliz amanhã, vive no sofrimento. E para compreender este problema, devemos entrar em toda a questão da consciência. Não devemos? Este é um assunto difícil demais. Vou seguir em frente e veremos. Se eu realmente quero compreender o sofrimento e talvez fazê-lo cessar, devo descobrir não somente quais são as implicações do progresso, mas também qual é a entidade que quer melhorar a si mesma. E devo, além disso, saber o motivo pelo qual ela busca melhorar. Tudo isso é consciência. Há a consciência superficial das atividades diárias, o trabalho, a família, o constante ajustamento ao ambiente social, seja de maneira feliz e fácil ou de maneira contraditória, com uma neurose. E também há o nível mais profundo da consciência, que é a vasta herança social do homem ao longo dos séculos. A vontade de existir, a vontade de mudar, a vontade de vir a ser. Se eu quiser ocasionar uma revolução fundamental em mim mesmo, certamente tenho que compreender este processo total da consciência. Podemos ver que o progresso, obviamente, não traz revolução. Não estou falando de uma revolução social ou econômica, que é muito superficial. Assim, imagino que a maioria de nós concordará. A derrubada de um sistema social ou econômico e o estabelecimento de outro, de fato, muda certos valores, como na Revolução Russa e outras revoluções históricas. Mas eu estou falando de uma revolução psicológica, que é a única revolução. E o homem religioso deve estar neste estado de revolução, sobre o qual vou falar agora. Ao nos defrontarmos com este problema do progresso e da revolução, é preciso que haja uma presença mental, uma compreensão da totalidade do processo da consciência. Vocês compreendem? Até que eu realmente compreenda o que é consciência, o mero ajustamento na superfície, ainda que possa ter importância sociológica e talvez resultar numa melhor maneira de viver, mais comida, menos fome na Ásia, menos guerra, nunca poderá resolver o problema fundamental do sofrimento. Sem compreender, sem solucionar e ultrapassar os motivos e desejos que ocasionam o sofrimento, o mero ajustamento social é a continuação dessa semente latente do sofrimento. Então, devo compreender o que é a consciência, não de acordo com alguma filosofia, psicologia ou descrição, mas experienciando diretamente o estado real da minha consciência, o seu conteúdo total. Muito bem, talvez nesta manhã você e eu possamos fazer algumas experiências com isso. Vou descrever o que é a consciência, mas enquanto eu a descrevo, não siga a descrição. Mas observe o processo do seu próprio pensamento. Então, descobrirá por si mesmo o que é consciência. Sem ler nenhum dos relatos contraditórios das descobertas dos especialistas. Você entende? Estou descrevendo algo. Se você ficar meramente ouvindo a descrição, ela terá muito pouco significado. Mas se, por meio dela, você experienciar a sua própria consciência, o seu próprio processo de pensar, tudo isso terá uma enorme importância agora. Não amanhã, não amanhã, não algum outro dia qualquer. Não algum outro dia, quando você tiver tempo de pensar sobre isso. O que é uma tolice absoluta. Se por meio da descrição, você puder experienciar o estado real da sua própria consciência, neste momento em que está sentado aqui, calmo, Então, descobrirá que a mente é capaz de se libertar da sua vasta herança de condicionamento, de todas as acumulações e decretos da sociedade. E é capaz também de ir além da autoconsciência. Assim, se você experimentar isso, valerá a pena. Estamos tentando descobrir por nós mesmos o que é a consciência. Se é possível para a mente ficar livre do sofrimento. Não mudar o padrão de sofrimento. Não decorar a prisão do sofrimento. Mas estar completamente livre da semente, da raiz do sofrimento. Indagando sobre isso, veremos a diferença entre o processo e a revolução psicológica, que é essencial. Caso queiramos a libertação do sofrimento. Não estamos tentando alterar a conduta da nossa consciência. Não estamos tentando fazer nada a esse respeito. Estamos apenas olhando para ela. Seguramente, se estamos de fato observando, minimamente conscientes de qualquer coisa, conhecemos as atividades da consciência superficial. Podemos ver que na superfície, a nossa mente está ativa. Ocupada em ajustar-se. Ocupada com o trabalho, com sustento em expressar certas tendências, dons, talentos, ou em adquirir algum conhecimento técnico. E a maioria de nós fica satisfeita em viver nessa superfície. Por favor, não fique meramente seguindo o que eu estou lhe dizendo, mas observe você mesmo, a sua própria maneira de pensar. Estou descrevendo o que acontece superficialmente na nossa vida diária. Distrações, fugas, lapsos ocasionais de medo, ajustamento à esposa, ao marido, à família, à sociedade, à tradição, e assim por diante. E a maioria de nós se satisfaz com essa superficialidade. Agora, podemos ir mais fundo nisso e ver o motivo desse ajustamento superficial? De novo, se você tiver um pouco de consciência desse processo em seu todo, sabe que este ajustamento à opinião, aos valores, essa aceitação da autoridade, e assim por diante, são motivados pela auto-perpetuação, pela auto-proteção. Se você conseguir ir ainda mais fundo, descobrirá que há essa vasta corrente das tendências e dos instintos raciais, nacionais e grupais, todas as acumulações provenientes da luta, do conhecimento e do empenho humano, os dogmas, as tradições dos hindus, dos budistas, dos católicos, o resíduo da assim chamada educação ao longo dos séculos. Tudo isso, tendo condicionado a mente a um certo padrão herdado. Se você for a um nível ainda mais profundo, há o desejo primal de ser, de ter sucesso, de vir a ser, que se expressa na superfície como várias formas de atividade social, e cria ansiedades e medos profundamente arraigados. De maneira bem sucinta, a totalidade disso tudo é a nossa consciência. Em outras palavras, o nosso pensamento está baseado nesse ímpeto fundamental de ser, de tornar-se. E acima disso, estão as muitas camadas da tradição, da cultura, da educação e do condicionamento superficial de uma dada sociedade. Tudo isso força-nos à conformidade com um padrão que nos permita sobreviver. Há muitos detalhes e sutileza, mas, essencialmente, essa é a nossa consciência. Agora, qualquer progresso dentro dessa consciência é autoaperfeiçoamento. E autoaperfeiçoamento é progresso no sofrimento e não a cessação do sofrimento. Isso é bem óbvio se você olhar bem, mas se a mente quer libertar-se de todo o sofrimento, o que ela deve fazer então? Eu não sei se você já pensou sobre este problema, mas, por favor, pense agora. nós sofremos, não sofremos? Sofremos não só com doenças físicas, com as enfermidades, mas também com a solidão, com a pobreza do nosso ser. Sofremos porque não somos amados. Quando amamos alguém e não recebemos amor de volta, há sofrimento. em todas as direções, pensar é ficar tomado pelo sofrimento. Assim, parece-me melhor não pensar, aceitar uma crença e ficar estagnado nela, o que é que chamamos de religião. agora, quando a mente vê que o progresso e o auto-aperfeiçoamento não trazem o fim do sofrimento, o que é bem óbvio, o que se deve fazer? Pode a mente ir além dessa consciência? além dessas várias motivações e desejos contraditórios? E esse ir além é uma questão de tempo? Por favor, acompanhe isto. Não apenas palavras, mas acompanhe de fato. Se for uma questão de tempo, então, você estará de volta a outra coisa, que é o progresso. Dentro da estrutura da consciência, qualquer movimento, seja em que direção for, é auto-aperfeiçoamento e, portanto, a continuação do sofrimento. O sofrimento pode ser controlado, disciplinado, subjugado, racionalizado, super refinado, mas a sua qualidade potencial de sofrimento ainda está lá. E para se libertar do sofrimento, é preciso estar livre dessa potencialidade, dessa semente do eu, do self, de todo o processo de vir a ser. Para ir além, esse processo deve cessar. mas, se você me pergunta, como faço para ir além? Esse como se torna um método, a prática, que ainda é progresso. Portanto, não existe o ir além, mas somente o refinamento da consciência no sofrimento. Espero que você esteja entendendo isto. A mente pensa em termos de progresso, de melhoria, de tempo. E será que é possível para uma mente como essa, vendo que o assim chamado progresso é progresso no sofrimento? Chegará um fim, não no tempo, não amanhã, mas imediatamente? se não, você estará de volta novamente à rotina toda, a velha roda do sofrimento. Se o problema estiver expresso com clareza e compreendido com clareza, então você descobrirá a resposta absoluta. Estou usando a palavra absoluta em seu sentido correto, não há outra resposta. Ou seja, a nossa consciência está o tempo todo lutando para ajustar-se, para modificar-se, para mudar, para absorver, rejeitar, avaliar, condenar, justificar. Mas, qualquer um desses movimentos da consciência ainda está dentro do padrão do sofrimento. Qualquer movimento dentro dessa consciência, como sonhos, como o exercício da vontade é movimento do self. E qualquer movimento do self, seja na direção do mais elevado ou do mais mundano, gera sofrimento. Quando a mente vê isso, então, o que acontece com ela? Você entende a questão? Quando a mente vê a verdade disso, não de maneira meramente verbal, mas totalmente, então, há um problema. há um problema quando estou vendo uma serpente e sei que ela é venenosa? Similarmente, se eu puder dar a minha atenção total a este processo de sofrimento, então a mente não está além do sofrimento? Por favor, acompanhem isso. As nossas mentes agora estão ocupadas com o sofrimento, com como evitá-lo, tentando superá-lo, diminui-lo, modificá-lo, refiná-lo, fugir dele de várias maneiras. mas, se eu vejo não apenas a superfície, mas indo a fundo, que essa mesma ocupação da mente com o sofrimento é o movimento do self que cria sofrimento, se eu realmente vejo a verdade disso, então, a mente não está além disso, que chamamos de consciência de si? Dizendo de outra maneira, a nossa sociedade está baseada na inveja, na ganância, não somente na América, mas também na Europa e na Ásia, e somos o produto dessa sociedade, que existiu por séculos, por milênios. Por favor, acompanhem isto. Percebo que sou invejoso. Posso refinar isso, controlar isso, disciplinar isso, encontrar uma compensação para isso por meio da caridade, da reforma social e assim por diante. Mas, a inveja está sempre lá, latente, pronta para entrar em cena. Então, como pode a mente se libertar totalmente da inveja? Porque a inveja traz inevitavelmente o conflito. A inveja é um estado em que não existe criatividade. E o homem que quer descobrir o que é criatividade deve obviamente se libertar de toda inveja, de toda comparação, dos ímpetos de ser, de vir a ser. A inveja é um sentimento que identificamos com uma palavra. Identificamos o sentimento dando-lhe um nome, atribuindo-lhe a palavra inveja. Vou bem devagar e por favor acompanhem isto, porque é a descrição da nossa consciência. Há um estado de sentimento e eu dou a ele o nome, chamo-a de inveja. A própria palavra inveja é condenatória. ela tem significados sociais, morais e espirituais que são parte da tradição em que fui educado. E exatamente por empregá-la então condenei o sentimento. E este processo de condenação é autoaperfeiçoamento. Ao condenar a inveja estou progredindo na direção oposta, que é não inveja. Mas esse movimento ainda provém do centro, que é invejoso. Então, pode a mente parar de nomear? Quando há um sentimento de ciúme, de cobiça ou de ambição de ser alguma coisa, pode a mente que é educada em palavras, em condenações, em dar nomes, parar todo o processo de nomear? Experimente com isto e você verá como é extraordinariamente difícil não nomear um sentimento. O sentimento e o nomear são quase simultâneos, mas se o nomear não acontece, existe o sentimento? O sentimento persiste quando não é nomeado? Você está acompanhando tudo isso ou é abstrato demais? Não concorde comigo ou discorde de mim, porque esta não é a minha vida, é a sua. todo este problema de nomear um sentimento, de dar a ele uma palavra, é parte do problema da consciência. Tome uma palavra como amor, como a sua mente se alegra imediatamente com ela. Tem tanto significado, tanta beleza, tanto conforto e tudo mais. e a palavra ódio tem imediatamente um outro significado muito diferente, algo que deve ser evitado, de que devemos nos livrar, nos esquivar e assim por diante. As palavras, então, tem um extraordinário efeito psicológico sobre a mente, estejamos ou não conscientes deles. Agora, pode a mente se libertar de toda essa verbalização? Se ela pode e ela deve poder, caso contrário, não terá como ir além, surge então o problema. Existe um experienciador, alguém que experiencia, separado da experiência? se existe um experienciador separado da experiência, então a mente é condicionada, porque o experienciador sempre está ou acumulando ou rejeitando experiências, traduzindo cada uma delas em termos dos seus próprios gostares e desgostares, em termos do seu próprio background, do seu condicionamento. Se ele tem uma visão, pensa que é Jesus, que é o mestre, ou sabe lá Deus o que? Alguma tolice estúpida. assim, enquanto houver um experienciador, haverá progresso no sofrimento, que é o processo de consciência de si. Agora, para ir além, para transcender tudo isso, é preciso uma tremenda atenção. Essa tensão plena, em que não há escolha, não há senso de vir a ser, de mudar, alterar, libertar a mente do processo de consciência de si, não existe então nenhum experienciador que esteja acumulando. E só assim é que a mente pode ser considerada verdadeiramente livre do sofrimento. A acumulação é a causa de todo sofrimento. Nós não morremos para tudo, dia após dia. Nós não morremos para as inúmeras tradições, para a família, para as nossas próprias experiências, para o nosso desejo de ferir o outro. Nós temos que morrer para tudo isso a cada momento, morrer para essa vasta memória acumulativa. E só então a mente está livre do self, que é a entidade da acumulação. Talvez, considerando juntos essa questão, possamos clarificar aquilo que já foi dito. Pergunta O que é o inconsciente? ele é condicionado? Se for condicionado, então como podemos nos colocar para nos libertarmos desse condicionamento? Krishnamurti, antes de tudo, a nossa consciência, a consciência desperta, não é condicionada? Você entende o que quer dizer essa palavra condicionada? Você é educado de um determinado modo. Aqui neste país, vocês são condicionados para serem americanos. O que quer que isso queira dizer? Vocês são educados no American Way of Life. E na Rússia, eles são educados no modo russo de viver. na Itália, os católicos educam suas crianças para pensar de um certo modo, que é outra forma de condicionamento, enquanto na Índia, na Ásia, nos países budistas, eles são condicionados ainda de outras maneiras. No mundo todo, acontece este processo deliberado de condicionamento da mente por meio da educação, por meio do ambiente social, por meio do medo, por meio do trabalho, por meio da família, você sabe, as inúmeras maneiras de influenciar a mente superficial, a consciência desperta. Então, há o inconsciente, ou seja, a camada da mente abaixo da superfície. E a pessoa que fez a pergunta quer saber se esse inconsciente é condicionado, não é? É condicionado por todo pensamento radical, pelos motivos ocultos, os desejos, as respostas instintuais de uma determinada cultura? Supostamente eu sou um hindu, nascido na Índia, educado no exterior, e tudo mais. Até que eu entre no inconsciente e o compreenda, ainda sou um hindu com todas suas respostas brâmicas, simbólicas, culturais, supersticiosas. Está tudo aí, adormecido, pronto para ser despertado a qualquer momento. E isso nos envia alertas e insinuações nos sonhos. em momentos em que a mente consciente não está completamente ocupada. Assim também, o inconsciente é condicionado. Se você entrar nisso, é bem óbvio, então, que a totalidade da nossa consciência é condicionada. Não há nenhuma parte de você, nenhum self superior que não seja condicionado. O seu próprio pensamento é produto da memória, consciente ou inconsciente, portanto, é resultado do condicionamento. Você pensa como um comunista, como um socialista, como um capitalista, como um americano, como hindu, como um católico, como um protestante, ou o que quiser. Porque você está condicionado desta maneira. Você está condicionado para pensar em Deus. Se está, e o comunista não, ele ri de você e diz, você é condicionado. Mas ele próprio é condicionado, educado pela sua sociedade, pelo partido a que pertence, pela sua literatura, a não acreditar. Então, somos todos condicionados e nunca nos perguntamos, é possível libertar-se totalmente do condicionamento? Tudo que conhecemos é um processo de refinamento do condicionamento, que é refinamento do sofrimento. Agora, se eu vejo isso não apenas verbalmente, mas com atenção plena, então, não há conflito. você entende o que eu estou dizendo? Quando você presta atenção a alguma coisa com todo seu ser, ou seja, quando você entrega totalmente a sua mente para compreender algo, não há conflito. O conflito só surge quando você está em parte interessado e em parte olhando para outra coisa. quando você presta atenção a alguma coisa com todo seu ser, ou seja, quando você entrega totalmente a sua mente para compreender algo, não há conflito. O conflito só surge quando você está em parte interessado e em parte olhando para outra coisa. Então, você quer superar esse conflito. e portanto começa a se concentrar o que não é atenção. Na atenção não há divisão, não há distração. Desse modo, não há esforço, não há conflito. E só por meio de uma atenção assim pode haver autoconhecimento, que não é cumulativo. por favor, acompanhe isto. Autoconhecimento não é uma coisa para ser acumulada, é para ser descoberta, momento a momento. E para descobrir, não pode haver acumulação, não pode haver um objeto a que ele se refira. Se você acumula autoconhecimento, toda compreensão posterior é ditada por essa acumulação. Portanto, não há compreensão. Assim, a mente só pode ir além de todo condicionamento na consciência em que há atenção plena. Nessa atenção plena, não há nenhum modificador, nenhum sensor, nenhuma entidade que diz eu preciso mudar. O que significa que é uma sensação completa do experienciador. Não há experienciador como alguém que acumula. Por favor, é realmente importante compreender isto. Porque afinal de contas, quando experienciamos algo adorável, um pôr do sol, uma folha dançando na árvore, o brilho da lua na água, um sorriso, uma visão, ou o que você quiser, a mente imediatamente quer agarrar-se a isso, segurar isso, adorar isso, o que quer dizer a repetição dessa experiência. E onde há desejo de repetir forçosamente há sofrimento. é possível então estar em um estado em que há experiência sem o experienciador? Você compreende? Pode a mente experienciar a feiura, a beleza ou o que você quiser sem a entidade que diz eu experienciei? porque aquilo que é verdade, aquilo que é Deus, aquilo que é o imensurável, nunca poderá ser experienciado enquanto houver um experienciador. O experienciador é a entidade do reconhecimento e se eu sou capaz de reconhecer o que é a verdade, então já a experienciei, já conheço, portanto não é a verdade. Essa é a beleza da verdade, ela permanece sendo eternamente o desconhecido e uma mente que é resultado do conhecido nunca poderá compreendê-la. Pergunta você você disse que todos os desejos são essencialmente o mesmo. Você quer dizer que o desejo de um homem que busca a Deus não é diferente do desejo do homem que busca as mulheres ou que se perde na bebida? Krishnamurti Os desejos não são iguais mas são todos desejos você pode ter um desejo por Deus e eu um desejo de ficar bêbado mas ambos somos compelidos ungidos você em uma direção e eu em outra a sua direção é respeitável a minha não ao contrário sou antissocial mas o eremita o monge e assim chamada pessoa religiosa cuja mente está ocupada com a virtude com Deus é essencialmente a mesma da do homem cuja mente está ocupada com os negócios com mulheres ou com a bebida porque ambas estão ocupadas você compreende uma tem valor sociológico enquanto a outra a do homem que está ocupado com a bebida é socialmente inadequada então você está julgando a partir do ponto de vista social não está o homem que se retira ao monastério e reza da manhã à noite fazendo jardinagem em certo período do dia cuja mente está totalmente ocupada com Deus com autopunição autodisciplina autocontrole você o vê como uma pessoa muito santa uma pessoa realmente extraordinária ao passo que o homem que vai atrás dos negócios que manipula o mercado financeiro e se ocupa o tempo todo em fazer dinheiro dele você diz bem é apenas um homem comum como o resto de nós mas ambos estão ocupados para mim tudo aquilo de que a mente se ocupa não é importante um homem cuja mente está ocupada com Deus nunca encontrará Deus porque Deus não é algo com que nos ocupemos é o desconhecido o imensurável você não pode ocupar se com Deus essa é uma maneira barata banal de pensar em Deus O que importa não é aquilo com que a mente está ocupada mas o fato de que ela está ocupada seja com a cozinha com as crianças com entretenimento com o tipo de comida que vai comer com Deus e deve a mente estar ocupada você está acompanhando uma mente ocupada pode ver alguma coisa nova qualquer outra coisa que não seja aquilo com que ela se ocupa e o que acontece com a mente se ela não está ocupada você compreende existe mente se não existe nada nos ocupando o cientista está ocupado com seus problemas técnicos com a sua mecânica com a sua matemática como a dona de casa está ocupada com a cozinha ou com seu bebê estamos todos tão assustados de não estarmos ocupados assustados com as implicações sociais se não estivéssemos ocupados poderíamos nos descobrir como somos e assim a ocupação se torna uma fuga de quem realmente somos então a mente deve estar externamente ocupada e é possível que ela não esteja ocupado com nada por favor estou colocando a vocês uma questão para a qual não há resposta porque vocês tem que descobrir e quando realmente o fizerem verão o extraordinário acontecer é muito interessante descobrir por si próprio como a sua mente está ocupada o artista está ocupada com sua arte com seu nome com seu progresso com a mistura de cores com a fama com a notoriedade o homem de conhecimento está ocupado com seu conhecimento e um homem que busca o autoconhecimento está ocupado com seu autoconhecimento tentando como uma formiguinha estar atento a cada pensamento a cada movimento todos são iguais somente que está totalmente desocupada totalmente vazia somente assim pode receber algo novo com que ela não fique ocupada mas essa coisa nova não pode vir a existir enquanto a mente está ocupada pergunta você diz que uma mente ocupada não pode receber aquilo que é verdade ou Deus mas como eu posso ganhar a vida sem que eu me ocupe com o meu trabalho você mesmo não está ocupado com essas conferências que é seu modo particular de ganhar a vida krishnamurti que eu nunca esteja ocupado com minhas conferências eu não estou isto não é o meu modo de ganhar a vida se eu estivesse ocupado não haveria intervalo entre pensamentos não haveria esse silêncio que é essencial para ver algo novo e falar se tornaria um tédio total eu não quero me sentir entediado com as minhas conferências portanto não estou falando com minha memória é algo totalmente diferente isso não importa entraremos nisso em algum outro momento A pessoa que perguntou quer saber como poderá ganhar a vida se não estiver ocupada com seu trabalho você se ocupa com seu trabalho por favor escute isso se você está ocupado com seu trabalho então não ama o seu trabalho você compreende a diferença se eu amo aquilo que eu faço não estou ocupado com isso meu trabalho não está separado de mim mas neste país somos treinados e infelizmente está se tornando hábito no mundo inteiro para adquirir habilidades em trabalhos que não amamos talvez haja alguns poucos cientistas alguns poucos experts da técnica uns poucos engenheiros que realmente amam aquilo que fazem no sentido completo da palavra que vou explicar agora mas a maioria de nós não ama o que está fazendo e é por esta razão que estamos ocupados em ganhar a vida creio que se você entrar a fundo na questão verá que há uma diferença entre os dois como posso amar aquilo que estou fazendo se estou o tempo todo sendo movido pela ambição tentando por meio do meu trabalho atingir uma meta tornar-me alguém ter sucesso um artista que está preocupado com seu nome com sua grandeza com comparações preocuparem em realizar sua ambição cessa de ser um artista ele é meramente um técnico como qualquer outra pessoa o que quer dizer realmente que para amar alguma coisa toda e qualquer ambição deve cessar completamente qualquer desejo de reconhecimento pela sociedade que de qualquer maneira já está podre senhores por favor e não somos treinados para isso não somos educados para isso temos que nos encaixar em algum trilho alguma rotina ou hábito que a sociedade ou a família nos forneceu como meus antepassados foram doutores advogados ou engenheiros devo ser um doutor um advogado ou um engenheiro e agora deve haver cada vez mais engenheiros porque é isso que a sociedade demanda então perdemos esse amor pela coisa em si se é que alguma vez o tivemos o que eu duvido enquanto você ama uma coisa não fica ocupado com ela a mente não é conivente com a conquista de nada não quer conquistar nada não quer tentar ser melhor que os outros toda comparação toda competição todo desejo de ser sucesso de conseguir realização cessa totalmente só a mente ambiciosa fica ocupada similarmente uma mente que está ocupada com Deus com a verdade nunca pode encontrá-los porque aquilo com que a mente está ocupada ela já conhece se você já conhece o imensurável o que você conhece é o resultado do passado portanto não é o imensurável a realidade não pode ser medida portanto não há ocupação com ela há só uma quietude da mente uma vacuidade em que não há movimento e só assim o desconhecido pode acontecer esta foi a quarta conferência do livro como somos na próxima semana iremos dar continuidade neste trabalho portanto se você está gostando já deixe seu like se inscreva se está chegando agora e responda nos comentários qual o impacto que esse material está causando em você gratidão a todos e até um próximo vídeo tchau